Eu não tive oportunidade nos dias anteriores de ocupar a tribuna para tratar de um assunto que diz respeito basicamente ao estado do Acre, mas repercutiu nacionalmente. E nós do Acre temos como tradição histórica a conduta de muita autoestima pela nossa vida em comunidade, pelo nosso estado, pela nossa maneira de ser e de viver na organização política e nas relações pessoais e sociais. E a Rede Globo, através do Programa Fantástico, veiculou uma matéria fazendo fortes referências, com uma impressão muito negativa, sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, envolvendo três cidades brasileiras, onde uma das cidades era exatamente a cidade do Jordão, lá no nosso querido estado do Acre. E o Jordão é uma cidade que nós temos muito carinho, um carinho muito especial, porque tem um povo humilde, um povo muito fraterno, uma presença indígena muito forte, compondo 30% da população daquele município. E, de fato, viveu grandes dificuldades e ainda vive algumas quanto aos seus indicadores socioeconômicos. Mas houve equívoco apresentado pela matéria jornalística, que eu acho que merece um esclarecimento e uma resposta para que nós possamos continuar demonstrando o carinho e a dedicação que se tem com os desafios de incluir, em termos de qualidade de vida, da maneira melhor possível, o estado do Acre perante o cenário nacional. Veja, o que focou mais o repórter do programa Fantástico foi o IDH, que é um indicador composto, que aponta basicamente para o nível de expectativa de vida, escolaridade e renda. O próprio jornal Le Monde, no dia 2 de março de 2009, fala o seguinte, o jornal Le Monde, lá em Paris, senhor presidente, no Brasil, o estado do Acre mede o bem-estar sustentável, falando que outros indicadores terão que ser apresentados como instrumento de análise do desenvolvimento socioeconômico e ambiental das populações no Brasil, especialmente da população da Amazônia.